Continuando agora, pessoal, nós vamos falar das pteridófitas. As pteridófitas são as samambaias, avencas e samambaiassus. Esses vegetais que a gente tem hoje, eles já dominaram esse planeta. Então no período devoniano e no final do período carbonífero, as grandes e vastas florestas do planeta eram florestas de pteridófitas. E é interessante a gente pensar que elas conseguiram também expandir seu território e crescer, porque aqui existe a novidade evolutiva do aparecimento dos vasos condutores. Então são as primeiras plantas vascularizadas, primeiras plantas traqueófitas, tudo bem? As pteridófitas, após esse declínio, desse momento do carbonífero, devido a toda a água que existia na Terra, a gente estava vindo de uma era do gelo, então uma era glacial, a gente tinha muita água no ambiente terrestre, água doce. Essa água foi evaporando ou foi formando lagos, rios e tudo mais, então elas começaram a morrer. E então grandes reservas que a gente tem hoje de carvão mineral e até de petróleo no ecossistema terrestre, são reservas feitas, originadas a partir da morte de pteridófitas. Então essas pteridófitas morreram, foram sendo compactadas, depositadas, que deram origem a reservas de carvão mineral e também de petróleo, tudo bem? Na verdade, o grupo das pteridófitas corresponde a dois filos. O filo pteridófita, onde estão presentes as samambaias, e a avencas, e o filo licopodiófita, dos licopódios. São um grupo mais menorzinho que a gente nem está destacando aqui, tá? Bom, já falei pra vocês então, os vasos condutores que são, que aparecem aqui, são o chilema ou o lenho, que são os vasos condutores de seiva bruta. Então aqui a seiva bruta, ela sobe da raiz para as folhas, então no sentido ascendente. A raiz pega a água, sai minerais e transporta até as folhas, através desses vasos chilemáticos. Já o floema ou o liber, são os vasos condutores de seiva elaborada. Essa seiva elaborada é transportada das folhas para as raízes, descendo. Seiva elaborada é hormônio vegetal, glicose e açúcar, tudo bem? É produzida da fotossíntese e vai vencendo para nutrir o vegetal, né? Nesse momento aqui a gente já tem uma mudança, porque agora nas pteridófitas o esporófito é a fase dominante. Na verdade, quando você está vendo uma samambaia, que você pode ter aí na sua casa, esse vegetal aqui, ele é o esporófito, olha lá, fiz até a setinha. Porque aqui na folha aparecem os esporos, não sei se você já viu, uns esporinhos marrons, eles vão sair aqui em cada uma das partes dessa folha grande e larga que a samambaia vai ter. Então esse indivíduo é o diploide, ele é o 2N, ele é o dominante. E outra vez vai aparecer o gametófito, que vai ser o prótalo, fase haploide, fase N, tá bom? Então o prótalo está aqui do lado, já já a gente vai ver, vai falar sobre ele, ele representa o nosso gametófito das pteridófitas. Temos aqui um aspecto interessante ecológico, que é o aspecto do chaxim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o chaxim ele é um vaso de treliça formado de caule e raiz de samambaiaçu. Então é comum que a dona de casa ou a pessoa que queira cuidar, ter uma samambaia, é comum que ela plante isso num vaso de chaxim. Esse vaso de chaxim é uma estrutura marrom que é formada da compactação de raízes e caule de samambaiaçu. Uma espécie hoje que está até ameaçada de extinção no Brasil. Porque quando você corta o caule dessa planta que vive na mata, você faz um vaso de chaxim e o vaso de chaxim hoje no barato ele é vendido a R$60,00. E tem outros a R$100,00, dependendo aí do tamanho dele. É ideal para se plantar samambaias ali devido ao aspecto esponjoso que esse vaso vai ter. Se você plantar uma samambaia ou uma pteridófita numa terra firme, pode ser que a terra fique seca num determinado momento e como são criptógrafos, dependem da água para reproduzir. Então essa samambaia não vai crescer. Ao passo que no momento que você planta esse vegetal no chaxim, que é esponjoso e acumula e armazena água, esse vegetal vai conseguir crescer e prosperar muito bem. Mas hoje em dia no Brasil é crime a venda do chaxim. A gente tem uma alternativa que é o chaxim de fibra de coco. Então aquelas fibras que a gente produz do coco aberto, coco verde, que é compactado e formado uma estrutura semelhante, um vaso de chaxim semelhante, só que com fibra de coco, ao invés de fazer com a planta que está em extinção, que é uma pteridófita brasileira, o samambaia sul. Normalmente uma samambaia das que mais crescem aí, tá? Então ali do lado, a gente vai ter o ciclo de vida, a metagênese das pteridófitas. Vamos começar aqui com o esporófito. Isso aqui seria uma samambaia, né? Então essa samambaia tem a fase dominante, o esporófito, que está ali, tem raiz, aqui já tem raiz verdadeira, tem o caule horizontal. Uma samambaia não tem caule vertical, gente. Ela tem caule horizontal. O caule horizontal, que está aqui, ele é chamado de rizoma. Vou notar aqui em cima para vocês. Algumas plantas podem vir a ter caule não vertical, mas horizontal. Quando isso acontece, o caule horizontal é o rizoma. Tudo bem? Bom, desse rizoma, olha só, está saindo aqui folhagem e um báculozinho, uma folhinha jovem. Esse cara, ele é o diploide dominante. Fase dominante esporófito. Está aqui anotado. Num determinado momento da vida dele, ele vai se sentir apto para a reprodução assexuada. Então, o que vai acontecer? Nessas folhas vão surgir os esporângios. Olha aqui o esporângio. E esse esporângio, assexuadamente, ele gera meiose. A meiose, você já sabe. Ela vai fazer com que esse indivíduo, que é diploide 2N, venha a formar esporos assexuadamente N. Então, aqui a reprodução assexuada do vegetal, onde, liberando esses esporos N, que estão aqui nas folhas e podem cair no solo ou serem transportados pelo vento, esses esporos, quando caírem, eles vão dar origem ao gametófito, que é uma fase não duradoura chamada de prótalo. O prótalo é uma folhinha em forma de coração. Ele está mostrado aqui. O prótalo é aploide. E ele também vai ter a porção masculina, que é o anterídeo, e a porção feminina, que é o arquegônio. Então, o prótalo, na sua porção masculina, o anterídeo, não precisa meiose aqui, porque o prótalo já é aploide. O anterídeo vai produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos, e os gametas masculinos na água. Olha só, por isso que o ambiente tem que ser acoso, pessoal. Se não tiver, a água vai morrer aqui. Os anterozoides saindo do anterídeo vão nadar até fecundar as osferas que estão nos arquegônios. Então, aqui está acontecendo a reprodução sexuada. A outra reprodução, onde o gameta masculino fecunda o feminino através de um meio aquoso, anterozoide, se liga à osfera, formando, então, o zigoto. E o zigoto começa aqui a crescer em cima do prótalo. Está vendo? E conforme ele começa a crescer em cima do prótalo, o que a gente está vendo? A formação de um novo esporófito. É isso. Simples e, de maneira geral e mais facilitada, o ciclo de vida e a organização geral das pteridóflas. Bom, não esquece isso não, hein?